Oi meus amores, hoje é o momento de colocar tudo em pratos limpos É o momento que eu consegui unir essas duas mulheres lindas e gostosas Maravilhosas e ícones da banheira mais famosa do Brasil A banheira do Gugu O título do vídeo quando eu entrevistei a primeira musa da banheira do Gugu foi Ela não gostou de mim logo de cara Foi isso mesmo Luísa Biel E ao meu lado também Solange Gomes com vocês as musas da banheira Cadê a música? Tem que ter a música Uga, umba, 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 umba É bumba, 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 bumba Não tem nada de uga Você nem pode usar essa música mágica assim O que? O que, gente? Não tá podendo Deixa eu falar E é bom que ela também não pode Ah, então me avisa por quê? Meus amores, vocês estão vendo Eu consegui unir essas duas definitivamente Depois de tantas críticas que eu levei por causa de você e por causa de você também Foi crítica de quem? Só se for dela Gente, meteram o pau em mim dizendo que você gosta mais da Luísa do que da Solange Ah, mas foi mesmo, você gosta mais dela do que de mim Não, eu achava que você gostava mais dela do que de mim Não, gente, não é assim Mas é porque ela mora em São Paulo, é aquilo que eu já falei, né? Mora na mesma cidade, tem mais amizade, aquelas coisas Eu fui falar assim, eu falei, Lisa, eu tenho certeza que ela falou mal de mim Que aquela bisca triscou o nariz pra mim Ela falou, imagina Ela não falou nada de você Ela falou, Lisa, não vou tocar no nome da Luísa A Luísa tem a história dela Eu fiquei com a raiva Não, calma, vamos entender Você queria que eu tivesse respondido Eu não respondi Eu não respondi Não, vamos entender Primeiro eu entrevistei a Luísa Aí perguntei pra Luísa sobre a relação com você E ela falou exatamente Porque você sempre me cutucou em relação a ela É, porque eu queria saber se ela realmente era a rainha da banheira Não Mas aí você sempre brigou pelo título de rainha Sim Não é? Eu sou a princesa? Pronto, a rainha e a princesa Tá, gente Vamos então resolver todo esse problema Jogar tudo aqui As cartas Vamos jogar as cartas Luísa, por que você não gostava da Solange? Porque eu achava que ela não gostava de mim E por que você não gostava dela? Não, não é porque eu não gostava dela, gente É porque me falaram que eu não podia fazer foto com ela Quando eu era nova, assim, lá Quando eu entrei na banheira Entendi Que ela saiu de lá um pouco brigada com uma pessoa de lá E que não era bom eu fazer foto com ela Eu queria muito Porque eu achava, assim, que a Luísa já era bem famosa, entendeu? Ela já tava no ar, assim, todo domingo há quatro anos E eu já não tava, né? Então quando eu entrei na banheira Eu tinha feito a Playboy Tinha feito uma revista E já tinha uns três aninhos muito bons de Carnaval do Rio Já tava fazendo o nome, entendeu? Mas ela tinha o nome da televisão Que a gente sabe que tem um apelo muito maior, né? E na época era muito forte isso, né? Era muito forte Era 40 de bop Era, era muito forte Era muito bop Então, eu tô ligando pra você Pra te desejar boa sorte Se você precisar de alguma dúvida Eu vou te dar uns toques Como o Gugu faz quando ele tá bravo com alguma coisa Ela deu close? Era assim Ela deu close Aí eu falei Vai Não, gente Deixa eu falar Eu já até conversei isso Eu era muito metida Eu também era, então já Porque é o negócio da beleza, entendeu? É a beleza Não, é o negócio da beleza, da juventude Tem gente que me acha metida hoje Mas não é Eu não sou, entendeu? Quando a pessoa me conhece, assim Me adora Mas é assim Tem pessoas É verdade Eu conheci um lado dela que eu gostei Falei pra ela Você devia mostrar mais isso Com as pessoas Porque eu morro de rir com ela É muito engraçada Ela fala umas coisas assim Ela tá falando sério E de repente ela fala assim Luiz, você não acredita Stephanie pegou a minha rasteirinha Do nada Não, no meio de um assunto Mas ela tem disso, viu, gente? Ela é muito engraçada Ela tem uma veia Aí eu mando o vídeo A Stephanie com o pé assim rasgado Pra ela ver Olha isso Olha, gente Olha que nível chegou Amizade das duas Troca do vídeo WhatsApp Que maravilha Você não passa de sol Só que você que deu o whats dela pra mim E o meu pra ela Porque foi o seguinte, gente Eu vou explicar pra vocês Gente, tá uma confusão Eu falei primeiro Atualiza o povo E falei muito bem de Solange Para a Luiz Eu falei ou não falei? Falou Falei muito bem E falei a mesma coisa pra você Não falei? Então eu consegui que as duas conversassem E eu falei Luiz Mas isso é uma grande inteligência Mas foi Porque é o seguinte Ela é muito inteligente A Luiz é o seguinte Em 20 anos Foi a primeira pessoa Que não botou lenha na fogueira Porque todo mundo Todo mundo assim Toda vez que eu Enfesei mais com ela Era assim Ai, Luiz Você viu o que a Solange falou? Falava o que a Solange Falava Mas eu não falei Eu não tinha falado dela E ela não tinha falado Não E eu Com falta de maturidade De evolução Sei lá o que foi Devia ter pego o telefone E ligado pra ela E perguntado a ela Não E eu ficava mordida E atacava ela E eu não tinha falado E tanto quando eu entrevistei a Solange Eu senti que ela foi meia redia Não foi? Tanto que vocês vejam no canal Tá lá a entrevista A gente não fala nada de Luiz A entrevista está E por que foi um pedido da Solange E eu Porque Solange E chegou com essas palavras pra mim Falando exatamente assim Eu não tenho nada contra a Luiz Só não quero falar Não quero falar sobre ela Só não quero Foi ou não foi? Foi Foi exatamente isso E a Luiz Não teve problema algum Mas também É porque eu estava num período Gente também De divulgação do livro Então eu tinha que falar Dos assuntos do livro Que interessava É Os assuntos do livro Que estava lá Dos bafões Shampoo Bofe Pensão Aquelas coisas E aí Essa daqui Me liga Essa daqui Tá vendo? Me liga Quando eu ficar do lado Dessa daqui Eu sou a Luiz Amiga Né? Minha filha apaixonada por ela Não é assim não Agora porque a bonita carioca Tá aqui Essa daqui Olha o dedo Olha o desdém O Brasil Ligou e falou exatamente assim Ah eu vi que você entrevistou Nossa Que rasgação Falei calma Lu a Solange foi tão querida comigo Não falou mal de você Eu acho que chegou o momento De vocês entenderem Aí ela falou assim Não quero Eu falei Eu acho que seria saudável pra vocês Porque ela é teimosa e ciumenta Sou geminiana E eu sou taurina Isso Aí eu convenci Ai sentimental Conversei com ela E liguei para a Solange Falei Solange Depois que essa daqui Me ligou E falou Ai eu tava pensando Que você Vamos ver como ela se refere a ela Que você me ligou Que a gente conversou Ai teve um momento Que eu estava em oração Pra tirar essa coisa de mim Foi ou não foi? Foi Aí ela falou Eu acho que eu vou conversar com ela Eu vibrei tanto na minha casa Gente Tanto Porque eu queria que a Ju E se encontrasse Porque depois de tanto vocês Me xingarem Sim Levei muito xingamento Por causa de vocês Não mas peraí Calma que tem uma parte Lembra quando a gente estava no carro Não sei onde a gente estava indo Peraí calma Preste atenção Eu não gostei Quando você foi gravar com ela Você me chamou de rainha Não Não Você falou assim A eterna Não Eu vim Gente Juro Eu vim pra São Paulo Disposta a não gravar com a Lisa Mas Deus tocou no meu coração E tocou assim Solange Você já é uma mulher Carcomida de 45 anos Carcomida Que susto Eu pensei que ela ia falar muito comida Também né amiga Eu também Eu também Comida Não 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 Pera Aí eu assisti o vídeo Carcomida Pois é né Luisa Querem roubar seu título Ai eu não gostei Ai eu adorei Mas eu falei Ai eu adorei Mas eu falei pra você Não falei Eu falei assim Ô Lisa Aí eu mandei o prefácio Do Gugu Pra ela no direct Só isso gente Ai estava lá com palavras Do nosso eterno Gugu Amado Falou que a Luisa Eu entrei no lugar Que eu substituí a Luisa O Gugu escreveu Botou o nome dela No meu prefácio Eu falei Não posso Não posso Não posso Mexer no texto do Gugu Porque se não fosse o Gugu Ela tirava Eu disse Porque eu tirava Eu falei Eu não posso Eu não duvido não Que a Luisa tiraria Ela é danada Não Ai mas o texto do Gugu Eu não tirei né Ai eu falei assim Lisa Posso te falar uma coisa Eu não quero nada de ninguém amor Falei assim Quem fala De eterna musa É a imprensa A imprensa que fala isso E fala a mesma coisa Da Luisa Entendeu Isso ficou na cabeça No coração dos jornalistas Entendeu Porque ela tem uma história forte Na banheira E eu com a minha saída Com a história da gravidez Enfim né Tudo Porque tudo foi levado Para o parto Da minha filha Foi para o domingo legal Isso foi ficando Massificando na cabeça Das pessoas Assim Eu não Eu não inventei nada Eu não criei nada Ai ela Ficou calada Entendeu Mas eu fiquei Chateada Mas ela me ligou Ela falou Eu sei que você é mais amiga dela Que você mora em São Paulo Mas é verdade Porque encontra mais a pessoa Gente É natural Somos as três amigas É isso Somos ou não somos Eu sempre estou falando com você Sempre falo com você É verdade Eu acho que Eu fiquei muito feliz Mesmo quando eu consegui Porque você fez uma coisa boa Fiz uma coisa boa Para vocês Porque existia Esse desentendimento Entre elas Mas um desentendimento Desnecessário É verdade Onde vocês precisavam Realmente Conversar E se entender Porque vocês duas São musas sim Da banheira Vocês são as mais conhecidas Da banheira Nem a Ellen É a mais lembrada Mas é porque a Ellen Não fala Ela não gosta de falar Da banheira Sabe por que que ela não gosta de falar Quando eu falo que eu sou a bandida Da banheira Ela não acredita Porque eu falo as coisas E a Luísa fica Então o que você acha A Luísa não é de falar A Luísa é chique Ela é chique Aí por que? A Ellen É a hora que eu começar a falar É porque assim O que que eu entendo No caso da Ellen Por que que ela não gosta De falar da banheira Então você vê Ela vai dar a opinião dela Eu vou dar a minha E eu quero a sua Vai sorrir É Então Na minha opinião Por que que a Ellen Não fala Porque hoje ela tá lá No jogo dos pontinhos Ela fica contracenando O tempo todo com o Silvio Então ela não precisa Mais falar da banheira Pra ter notoriedade Pra nada Então pra Pra ela Ela não interessa pra ela Ela entrou depois Que eu saí E a banheira também Logo foi proibida Graças a bom Deus Luísa Por que você acha Que a Ellen Gazaroli Não gosta de falar da banheira Bom Vamos lá Porque assim Quando eu entrei Pra banheira Foi o auge da banheira Certo Foi uma coisa assim Que uma puta sacada Do Gugu Ele viu essa brincadeira Lá fora Trouxe pro Brasil Foi uma puta De uma sacada Foi muito ibope Certo Aí saiu Entrou Solange Ela pegou esse ibope Ela pegou esse auge Depois que Solange saiu Porque se ela não Tivesse tido o filho Ela teria ficado E uma coisa também Que eu nunca falei E eu vou falar Que eu acho muito bonito Ela seguiu com a gravidez Outra pessoa talvez Não tivesse Devido ao sucesso Teria feito uma maldade Teria feito um aborto É Mas você pensou em aborto? Pensei Você chegou a pensar? Eu pensei Porque Eu Tava vivendo um momento Muito grande E assim Foi uma Eu falo muito Você vai ver o livro Né Eu falo muito isso Foi na semana Que o Gugu Me escolheu Gente Pra fazer um merchan no palco Que ele não podia fazer Porque ele tinha um produto similar E ele não ia perder o produto Eu fazia bastante isso pra ele As cervezas As coisas Aí ele falou Vou botar a Solange Pra fazer Eu tava da Promoarte Na época Com a Banana Split E o Dominó Aí me chamaram Pra reunião lá Cheguei lá na sala Aquele bando de gente Aquela mesa assim Sabe? Meu Deus Agora eu tô importante Entendeu? Cheguei lá Cheio de foto do Gugu Na parede É GG Não era? É a empresa Cheio de foto Ainda é, né? Cheio de foto A redação do Fuxico Era lá atrás A Esther ficava lá atrás E tal Aí Tinha que assinar o contrato Eu não assinei Você tava grávida Ficava grávida E ninguém sabia ainda Só o pai da minha filha Voltei pro Rio Nunca vou esquecer O Carlinhos Que era da Promoarte Ligou pra mim Ô Solange Você tá maluca? Como é que você vai pra lá A gente dá passagem Pra você assinar E você não assina E eu muda Como é que você não faz isso? Olha Aí, gente Vai entrar uma coisa agora Que muita gente não sabe Eu não vou dizer o nome Depois eu falo quem é Olha Tem uma loura aí Que tem um namorado Que é um cara muito importante Que é amigo do Gugu E ele não para de pedir pro Gugu Pra tirar você Aí agora eu vou me emocionar Pra tirar você e botar a loura E o Gugu Não tira você Porque o Gugu te adora Entendeu? Ele falou isso Nunca vou esquecer Gente, o Carlinhos também Já partiu E ele falou isso pra mim Com todas as letras Que a loura queria Meu lugar E o Gugu Não tirava E essa loira É uma loira famosa É Você sabe quem é É, mas não tá nem mais aqui Tá lá do... Não, não vamos... Tá? E ela queria Porque queria o lugar Porque era o sonho dela Aquilo ali Quando ela saiu Essa loura Quando a Luísa saiu Ela achou Que ela ia Que ela ia Só, meu amor Pegadinha do malandro O Gugu foi Descobriu eu E botou eu Aí a loura ficou louca Aí ela tinha o caso Com um cara Muito rico Muito amigo do Gugu E pedia Aí ele... Menina... Mas eles falavam isso O que que tá acontecendo? Você não assinou o contrato? E eu... Eu não sabia, gente Assim Eu vou ser muito honesta Pra você Se eu tivesse a maturidade Que eu tenho hoje Eu teria assinado o contrato O mesmo grávida Porque daí Depois não podia fazer nada Porque aí, meu amor Já tinha assinado o contrato Eu ia continuar no ar Vamos combinar? Sim Com o dinheirinho recebendo O meu vínculo ali com eles Ia continuar Mal ou bem E depois, de repente Eu até teria voltado Como assistente de pau Qualquer coisa Não teria saído do ar totalmente Foi uma burrice minha Eu deveria ter assinado Mas aquele negócio Daquela honestidade Que não sei o que lá Hoje eu não faria isso, tá? Hoje eu assinaria mesmo grávida E depois descobriu, gente Ah, ficou grávida Ah, e aí? Vai cancelar? Não vai Entendi E por que a banheira foi proibida? Não, mas daí Eu tava falando da parte da Ellen Da Ellen Aí o que acontece? Aí entrou ela Daí ela ficou grávida Saiu Aí o Gugu tentou Uma outra pessoa Que não deu certo Botava as biquetas de fora Ficava numa posição Ficava ali de quatro ali E o Gugu foi e tirou O Gugu não quis e tirou É Quem fazia isso? Ai, nem vou falar Porque ela não gosta Não gosta de falar da gente Ah, não vamos falar da pessoa Nem vou falar Mas é uma pessoa que Ela vulgarizou o quadro Gugu foi e passou o fatão nela É Porque não tinha como Ali na banheira Pum, jogava as biquetas de fora Também não é assim É feio Aí o Gugu foi e tirou ela Chegou uma época Que a banheira Começou Começou a jogar muita gente Lá dentro Começou muita mulher Na minha época já Quando o Liminha vinha Empurrava duas, três ali Eu saía É, também não gostava E ficava brava E às vezes Eles ficavam bravos A produção ficava brava E o Gugu não E o Gugu falava assim Não, deixa a Luísa A Luísa Ele sabia que eu Era assim É competição? É competição Eu tenho que segurar o cara Eu tenho que segurar o cara Não tinha essa Daí quando tava essa coisa De um monte de mulher Foi bem na época Que a Ellen entrou E era uma época Que a banheira não tava legal mais Ela não tava entrando muito pro ar Porque a banheira Já era sensual Já é sensual As pessoas eram de biquíni Eles se roçando É uma coisa muito sensual Por isso que pro meu canal Eu dei essa repaginada Voltada pra linha do humor Pouco pra quebrar isso Porque hoje não pode nada, né? Aí quando a Ellen entrou Tava muito forte Mas ela chegou a fazer a capa da Playboy Sim Com a musa da banheira Muito forte A Ellen Então ela Não, eu acho assim também Que ela não quis pegar essa fase Que tava muito forte Tem um pouco disso também Tá com o Silvio Tá numa outra pegada A Eliana um dia fez uma homenagem pra ela E começou a pôr a banheira Ela pegou e falou Não, banheira É Luísa E já saiu fora Porque acho que ela não lembrou Senão ela falaria Luísa, Solange Mas pra você Ah, foi ótimo Eu tinha um pouco de orgulho Sim, mas mesmo assim Por exemplo No meu caso Teve um período Que eu contratei uma assessoria Falou Luísa Vamos tirar essa coisa de banheira Não vamos falar mais de banheira Vamos focar só na coisa da atriz Eu tava com uma peça super bacana Lotando Na Praça é Nossa E eu entrei nessa da assessoria Onde eu chegava Aí eu lembro que em 2015 Você não quis fazer a banheira No palco do programa do Gugu Quando ele teve aquele Foi, ele me chamou Pois é Eu não fui porque eu achei que tava gorda Eu não fui Ódio, gente Que mulher idiota Tava mais magra do que eu tô hoje Gordo eu tô hoje E essa Solange já falou pra mim A Solange falou Luísa, eu acho o máximo Que você é gorda Entra na banheira Não, eu não falei Você é gorda Entra na banheira Eu não falei isso Gente, pelo amor de Deus Eu não falei isso Nesse período Que essa assessoria Resolveu Que eu não falasse mais nada De banheira Cara, te juro Eu estava fazendo um espetáculo Em Minas Mil e seiscentas Mil seiscentas e trinta pessoas De quinta a domingo Duas sessões Eu fazia a Normanda Uma piru enorme Eu tava Eu entrava no palco A plateia inteira Bumba, bumba, bumba Era meu Era mais forte que eu Sabe o que eu fazia? Eu virava pra plateia E voltava pro personagem Um dia Aí a pessoa falou Luísa, você não pode Você não pode Tudo bem, parei Um dia eu entrei Eu não reagi A galera começou a vaiar Entendeu que eu tava Renegando Eu parei tudo e fiz assim Bumba, bumba E todo lugar que eu chegava Liza Essa musiquinha Bendita, essa musiquinha A musiquinha A musiquinha Pegou, né gente? Mas vocês em algum momento Já sentiram vergonha De fazer parte da banheira? Eu não Eu não Eu não Porque todo mundo Queria ser a titular Da banheira, gente Quando eu saí Chegou Eu lembro Eu tinha essa matéria Lá em casa Foi capa do extra Banho cobiçado É Porque era Muitas queriam Então cada semana O Gugu ficava botando Uma, botava outra Entendeu? Assim Eu entendo Que ele levou Um balde de água gelada Eu queria sair Gente, por que A banheira foi proibida? Por causa da bacharia Ficou muita bacharia Muita gente Muita mulher Virou uma zona Eu adorei Por que? Sou doci Porque eu tinha ciúme Eu tinha ciúme Foi uma frustração Eu ter saído Da banheira Eu não queria Ter saído Mas eu tinha que escolher Luísa ficou quatro anos Na banheira E você ficou nove meses Na banheira É Nove meses E vocês duas São as mais conhecidas Da banheira Por que você? Quatro anos A gente nem comenta São quatro anos Mas você ficou nove meses E todo mundo Acha que eu fiquei Muito tempo Acha que você ficou Muito tempo Foi por causa Da sua relação Com o pai Da tua filha O Vaguinho? Eu acho que também Liza Eu acho assim Eu participei Muitos anos Do Carnaval do Rio Eu fiquei 22 anos No Porro da Pedra Fui rainha de bateria De escola do Grupo Especial Então assim Uma coisa vai somando A outra Né? Entendi Teve o Carnaval Enfim Teve essas histórias Do Vaguinho Muita gente comenta Solange Algumas publicações Alguns sites E também dos bastidores Que você aproveitou Aproveitou Da banheira Pra dar um golpe Da barriga Foi isso? É Fala muito isso E como é que você vê Em relação a isso? Ai então Eu dei errado o golpe Né gente Deu Porque olha Realmente Você se arrependeu Ai gente Suaves parcelas Abafo Desculpa Não posso falar O que que é Mas gente Desculpa Eu tava no advogado Não tava Luísa Gente Você sabe o que que é Morar no recreio Dos bandeirantes Pegar o metrô Pra ir no centro do Rio Pra ter reunião Com o advogado Pra falar das suaves Parcelas Da pensão Olha o golpe Que eu dei gente Um puta golpe Não porque assim Inclusive eu falo No livro Que em 95 Eu fiquei grávida Do gaúcho Né? Do Renato Você ficou grávida E segundo ela Foi um grande amor De sua vida De cama Mas eu acho Que foi mesmo Viu? Você também sabia De vários bafos Dela? Não é porque Ela Também não posso falar Algumas coisas Que ela falou pra mim Das outras pessoas Tá Mas eu não contei nada Do que você me contou Você falou daquele Ok? Gente Rapidinho Eu fico aqui no meio Pra tentar entender Isso aqui agora Que que é isso? Espera aí Rapidinho Ai gente Olha Elas agora tem segredos São amigas Entendeu? É verdade Agora Luísa você teve oportunidade Voltamos aqui Pronto Você teve muita oportunidade De dar o golpe da barriga Também Através Também não No colher Também Também Ou vou mudar Gente Mas você sabe Por que que essa história De golpe ficou forte? Porque as pessoas achavam Que a banheira Era algo tão grande Tão majestoso Que como que eu ia Largar aquilo? Só por uma coisa Muito maior Que a banheira Só que elas não O que elas não sabiam Da minha vida pessoal É que eu já tinha Feito dois abortos E que eu não queria Fazer o terceiro Com medo De eu não poder Engravidar mais Você já pensou Se eu faço o terceiro E depois eu não posso Ter mais filho? Entendi Então isso as pessoas Não sabiam Por isso que eu escrevi o livro Pra contar tudo em detalhes Entendeu? Mas Lu Você também já fez aborto? Não Não Você teve a sua primeira filha E... Quer dizer Antes da minha Eu fiquei dez anos Tentando ter filho Dez anos O meu sonho Sempre foi ser mãe Quando eu engravidei Eu fiquei muito feliz E eu perdi Antes da minha filha Eu perdi Aquilo acabou comigo Foi um momento muito difícil E era de meses Assim né E é uma dor Filha da mãe E aí depois eu falei Ah quer saber Eu não vou ter mais mesmo Pô dez anos Tentando ter filho Você engravida Você perde o bebê Eu quase morri junto E eu tive aquele mesmo problema Da Eliana De descolamento De placenta Sabe? Fiz tudo que a médica mandou Dei repouso Ficar deitada Aí ia fazer ultrassom O descolamentinho aumentando Mas o coraçãozinho Tava ali firme e forte Fazia o ultrassom Ela falava Luísa Tá aumentando Mas a gente vai lutar Eu lutei por esse bebê Assim Um mês e meio De ficar ali Sabe? Tipo Não fazer mais nada da vida Pra não ter Aí fui fazer um ultrassom Eu não gosto muito De falar desse assunto Aí fui fazer esse ultrassom A médica falou assim Pra mim Mãe Não tem mais batimento Ai meu Deus Aí eu quase morri Aí eu falava assim Não Procura Procura Tem Tem Meu neném tá aí Tem Ela falou Mãe Não tem mais circunção Quantos meses Luísa? Quase quatro É bastante E hoje Solange Você vê como Você se arrepende Dos abortos que você fez Isso é óbvio Um pouco Eu choro por eles até hoje Você chora assim Quando eu vejo o Renato Eu Assim gente As pessoas falam assim O Renato não é só pela grana Tá? Ele se tornou um excelente pai Quando eu conheci o Renato A filha dele, a Carol Tinha um aninho E ele não era esse pai Porque eu inclusive Botei isso no meu livro Eu fui na festa de um ano da Carol O Renato não foi Sabe? E ele não era Ele mudou Assim Eu lembro que Isso foi em 95, 96 Quando eu fui pra banheira Em 99 A gente se encontrou de novo A gente teve um Um trelelê De novo Entendeu? E a Carol já tava com o Renato Ali na churrascaria Eu falei Gente, tô passada Ele era outro pai Ele ama essa menina Assim, num grau Entendi Eu nunca podia imaginar Que ele ia se tornar esse pai Entendeu? Mas vocês concordam Que vocês têm dores parecidas Não E histórias parecidas Problemas parecidas É Histórias parecidas E sofrimentos parecidas Não, a gente tem filha Meninas E que não tinha essa necessidade De ficarem afastadas Uma da outra Não, é muito parecida A gente outro dia Tava falando das filhas Ai Solange Ai, quando a Gabi tiver 19 Eu falei Ah, você vai acostumar com tudo Falei, e era começar a namorar Não, você vai acostumar Minha filha Porque é normal da vida É normal, entendeu? A gente fica louca Se tiver namorando Com 12, 13 Com 19, você já aceitou Se não namorar Você fala Ué, não tá namorando? Nossa, minha filha Que botou um short Pra ir pra escola Eu falo Não, você não vai botar esse short Mãe, todas as minhas amigas vão Falei, você não é É, mas 12 ainda tá muito cedo Agora, eu sei que vocês Mas não é curtinho É um shortinho normal Mas eu fico ciúmes Pois é Hoje é o primeiro encontro delas Primeiro Elas só estavam se falando por telefone WhatsApp, é É, vocês Vocês, sei que vocês comentam Sobre banheira Sobre a vida profissional Mas hoje vocês conversam Com duas mulheres adultas Mães Donas de casa E que teve uma profissão E tem uma profissão De visibilidade Muito grande E exemplo pra várias Então, eu quero Agradecer primeiramente a vocês Por vocês estarem aqui Conversando comigo nesse momento Foi uma delícia Estar com vocês Principalmente Saber que eu fiz O bem É verdade De umir vocês duas De ter vocês duas aqui Juntinhas comigo E provar pra todos Os nossos seguidores Pra as pessoas Que estão assistindo O nosso canal Que nunca é tarde Pra gente se entender Com o outro É verdade Pra gente conversar Com o outro E dar oportunidade Pra gente sempre Poder escutar O outro O que é que eu fiz Contigo O que é que eu fiz Com você Pra que a gente pudesse Não se falar Durante 20 anos Não, eu acho Que tá uma prova Muito grande Assim, eu nunca tive Problema com a Luísa Se eu tivesse tido Algum tipo Existem pessoas Que eu jamais faria O que eu tô fazendo Com a Luísa Jamais, gente Eu sei Que tem que perdoar Tem que perdoar Mas eu não sou essa pessoa São pessoas que me fizeram Mal na vida Lembra que eu te falei A Luísa nunca me fez mal A Luísa nunca quis Namorado meu A Luísa nunca quis Ligar pra alguém Pra me tirar De alguma coisa Me derrubar numa escola De samba Agora muitas outras fizeram Você tá entendendo? E essas outras Não adianta Não, sabe? Porque Quem garante Que não faz de novo? Sabe? Então assim Eu não tenho problema Porque eu nunca soube De nada que ela fez E nem eu pra ela Então não existe Não tinha motivo Pra que esse encontro Não acontecesse Você tá entendendo? No meu livro Eu cito algumas pessoas Que me fizeram muito mal Que me fizeram sofrer Fizeram maldade mesmo Gratuita Que eu não aceito maldade Entendeu? Você vê dessa mesma forma? Eu vejo Eu vejo Tem gente assim Que tem uma coisa assim De às vezes Não bater o santo Não adianta E pessoas assim Que é ruim Índole ruim Como ela tá falando Índole ruim Exatamente Então eu perdoo No meu coração Mas eu não quero contato Eu não quero Sabe? E às vezes vem falar Ah, porque fulano Eu falo não Mas aí na verdade Eu nem penso na pessoa Eu realmente É, eu também esqueço da pessoa No meu caso Com ela não Sempre tinha um ligamento A gente sempre teve Um negócio comum Muito forte Que é o Gugu Né? E a banheira Então querendo ou não A gente sempre tava ali Agora, quando eu não tenho Nada com essa pessoa Nem um vínculo Nem nada E a pessoa vem falar Fala, ai, fulano Sabe? E aí eu não É, nós acabamos de perder O Gugu, querido Né? Fiz a cobertura do velório Foi bem triste mesmo Assim, eu fiquei muito abalada Mas, depois num outro vídeo Eu vou comentar sobre isso E, mas vocês duas Tiveram Não, e elas Um grande patrão Liza, e ela? Me liga, né? Naquele período lá No dia que a gente soube Porque na verdade Nós soubemos antes Eu ia, eu ia Nós soubemos na quinta, né? Sim Eu fiquei sabendo pela Fábia Pode botar Porque eu perguntei pra ela A Fábia noticiou, inclusive A Fábia falou pra mim No WhatsApp Quando ela E eu não reproduzi isso Pra ninguém Nem pra ela Pra ninguém Só pra minha mãe Fábia Oliveira Gente, grande jornalista Beijo, Fábia Eu soube por uma fonte Uma jornalista Mas não posso falar E eu fiquei muito mal Com o Brasil Com você Com todo mundo Solange Ela me liga Chorando Chorando, chorando Chorando Ela falava assim Luísa O Gugu nunca vai ver a gente juntas E eu fiquei mal Fiquei arrasada Eu pensei Putz, isso é verdade Ele nunca vai ver a gente juntas É uma pena Ela falou E ele ia adorar esse encontro Aí depois, graças a Deus Ela achou uma foto Que ela foi no programa Divulgar Mas ele não vai ver a gente assim Mas tá vendo Ele tá pertinho da gente É Depois da missa De sétimo dia Que foi maravilhosa Que o padre falou E eu concordo com o padre É só por um período A gente não vai ficar separado Uma eternidade, não A gente vai encontrar Falei, Solange O pior é que agora De repente o Gugu Dá uns rasantes Aqui na nossa casa Ai, se ele for na minha casa Gugu Meu Deus Se ele for na minha casa Ele vai vir com a parede Que eu não consertei Ai, que bonito Ai, meu Deus Você sabe o que ela pediu? Ele tá muito feliz onde ele tá agora E onde ele estiver agora Ele tá muito feliz Né? Por todos nós E você sabe o que ela me pediu? No dia Que a gente tava indo no velório Que ela tava pra vir até no dia Depois, no último dia Ela não conseguiu vir Ai, ela fez assim Luiz, você faz uma gentileza pra mim? Você chega lá perto do Gugu Você fala Ela mandou um recado Que eu dava pro Gugu Foi ou não foi? Qual foi o recado? Pode falar? Uhum E ela fez? Eu fiz E eu falei pra ela assim Porque assim Eu queria ter testemunha do lado Porque se não vai falar Eu posso falar pra ela Que eu falei Só que tava o sobrinho dele Tá doida? É, mas tem gente que não liga pra isso não Mas tava o sobrinho do Gugu Ele ficou olhando assim pra minha cara Depois eu expliquei pra ele O que tava acontecendo Porque ele não entendia nada Eu cheguei Eu comecei a conversar Eu falei Gugu, é o seguinte A Solange não pôde vir E ela falou Que você sabe os motivos Que ela não pôde vir Mas ela mandou dizer pra você O quanto ela é grata O quanto ela gosta de você O quanto você ajudou ela E ela pediu pra eu te falar Que ela te ama E que ela vai ser o resto da vida grata Por tudo que você fez pra ela E foi passado o recado Eu passei o recado O André, sobrinho dele E você também Ah, eu peguei na mão dele Levou um susto Mas eu peguei na mão dele E agradeci É A gente sabe de como foi Não foi fácil realmente perder o Gugu O Gugu Brasil ama Eu acho que até pra nós jornalistas Que estávamos lá A gente sofreu muito também com isso Mas o que a gente quer finalizar agora É dessa forma Mostrando que Gugu Sempre uniu pessoas Sempre esteve com as pessoas Com o povo Principalmente com o que ele amava E ele adorava abraçar as pessoas Ele gostava de ver a gente arrumada Bonita Ele gostava das mulheres bonitas Entendeu? É E vocês são duas lindas Queridas por ele e pelo Brasil Então se ele gostava de ver todo mundo se abraçando É hora da gente se abraçar Ai meu Deus do céu E encerrar tudo isso Beijos 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 Obrigado.